Eu sou lésbica. Uma vez eu fui numa consulta médica com um problema de pele, uma coceira, e eu ouvi do dermatologista falar, sabe por que você está com essa coceira? Porque você fica se esfregando na sua mulher. Foi uma violência, uma das piores coisas que eu já ouvi. E naquele momento eu não tive forças para denunciar. Mas a partir do momento que eu encontrei mulheres que fizeram entender que eu sofri lesbofobia, eu não me calei. E por isso, a Articulação Brasileira de Lésbicas, ela luta e atua arduamente para que profissionais da área da saúde se sensibilizem quanto às nossas questões e às nossas demandas. E agora em agosto, a gente comemora o mês da visibilidade lésbica. E a gente mostra para a sociedade a importância de ter um olhar interseccional, um olhar contra a lesbofobia, contra o racismo, contra o classismo. E viva o 29 de agosto, viva a visibilidade lésbica. Música Música